Graças e paz a todos, que Deus abençoe sua vida poderosamente, abundantemente, graciosamente em nome do Senhor Jesus. Uma vez mais aqui, nesse primeiro dia do mês de dezembro, estamos prosseguindo na fé, caminhando na fé. Mais uma vez eu venho aqui através dessa transmissão, dessa mensagem, desse conteúdo que nós temos produzido, ao melhor das intenções, que é levar a palavra de Deus e também a ministração da oração, porque sabemos que há poder na oração. E esse poder foi nos dado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse, dar-te-ei a chave do reino dos céus. E tudo aquilo que for ligado na terra, também será ligado no céu. Assim como também a palavra de Deus, ela é o poder de Deus para quem crê. A própria palavra diz que o evangelho de Deus, ele é o poder de Deus. Então, quando nós aceitamos a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, ele diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, eu quero aqui aproveitar essa oportunidade e somar forças com vocês, e vocês também conosco. Esse amigo que vos fala, Bispo Santos, por misericórdia, responsável pelo Ministério Casa de Oração, Leão da Tribo de Judá, e desse canal, que tem o intuito de propagar o evangelho, ganhar almas, ajudar pessoas, ajudar vidas, através das escrituras e também da oração. Se você achar relevante, interessante, importante, então nos ajude a compartilhar, comente também, deixe aí seu pedido de oração, o nome de alguém que você queira que a gente esteja ajudando em oração, e também se inscreva, tá bom? Eu estou aqui com a Bíblia aberta, em 1 Coríntios, 1 Carta aos Coríntios, do apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 26, que fala sobre a vocação dos santos. Logo a seguir, eu quero orar por você e com você. Irmãos, reparai, pois na vossa vocação, visto que, não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Você percebe que a eleição, o chamado, o chamamento, a vocação, não é algo que vem de si próprio, não é algo que vem do homem, não é algo que vem do nada, é o próprio Deus que gera isso em nós, é o próprio Deus que coloca isso dentro de nós, isso é colocado pelo Espírito de Deus, pela vontade de Deus. Então, eu quero aqui levar essa mensagem até você que do outro lado me assiste, que talvez se considere nada, se considere alguém que não há, não tem valor nenhum para as pessoas. Talvez você diga que ninguém te considera, te ame, te dê o devido valor, o crédito que você gostaria de ter, mais, o que eu e você devemos compreender, que uma vez Deus tendo nos chamado, então, se o próprio Deus nos chamou, é porque para Deus a gente tem valor. Deus não vai chamar qualquer um. Deus não vai chamar um prostituto, um assaltante, um traficante, alguém que está na prática, na prática de erros, crimes contra a lei dos homens para poder ministrar sua obra, ministrar sua palavra. Não. Uma vez que Deus ele chame, ele vai libertar, o homem vai ter que abandonar suas práticas pecaminosas, né, abrir mão da vida criminal e assumir uma nova vida. Ele vai ter que aceitar uma nova roupagem de vida, um novo modelo de vida, segundo os modos do evangelho. Então, Deus, ele não chama aqueles que são capacitados, aqueles que têm capacidade. Não, ele vai e capacita. É Deus quem capacita. É Deus quem dá a ferramenta, a sabedoria, o entendimento, a ciência da palavra, o discernimento. O homem natural, ele não compreende as coisas de Deus, pois se discerne espiritualmente. O versículo 27, 28 e 29 diz assim, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Então, é você que me assiste agora, que está do outro lado, talvez, aflito, preocupado, achando que Deus te esqueceu, achando que Deus não se lembra mais de você, achando que Deus não te usa mais, que Deus não tem mais nenhuma lembrança de você. Talvez você já é rejeitado, desprezado pela família, pelos entes queridos, pelos seus contemporâneos, as pessoas que te cercam, te rodeiam. E Deus está mostrando aqui nesse texto para mim, para você, que Ele escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar o sábio, Ele escolhe as fracas para envergonhar as fortes, as humildes e desprezadas para reduzir a nada os que são. Então, veja como Deus quer ser glorificado na minha e na sua vida. Talvez a gente não tenha beleza aparente, eloquência, ou a gente não tenha gabarito no sentido de fama, mas são essas pessoas menores, essas pessoas que ninguém dá valor, ninguém conhece, ninguém nota, é esses que Deus quer usar. Então, ainda que ninguém te conheça, você que tem o seu projeto, o seu plano, o seu sonho, os seus objetivos de vida, as suas metas, ei, creia, creia que Deus Ele te escolheu. E quando Ele escolhe, quando Ele elege alguém, então você pode ter certeza que Ele investe, Deus está investindo em você, Deus já está investindo em você, a partir do momento que Ele lhe escolheu, Ele já investiu em você, Ele acredita em você, Ele crê que eu e você podemos, junto com Ele, chegar no limite que é o céu, pode ter certeza disso. Então, meu irmão, minha irmã, não há impossíveis para Deus, não, há impossível para mim e para você, mas para Deus, não. Deus Ele quer muito mais além, os sonhos de Deus são maiores, os pensamentos de Deus são maiores, os caminhos de Deus são maiores para mim e para a sua vida. Eu quero orar por você e com você, pedindo a Deus que Ele possa nos fortalecer a cada instante, a cada minuto, a cada segundo. Vamos orar? Pai querido e maravilhoso, bendito, glorioso, eis-me aqui, Senhor, juntamente com todos aqueles que o Senhor permite essa mensagem chegar por compartilhamento, através do algoritmo da própria plataforma que faz essa mensagem, ela percorrer e chegar nas mãos, parar nas mãos daqueles que realmente vão abraçar essa direção dada pelo Senhor. o Senhor não escolhe os fortes, os sábios, os poderosos, os capacitados que se acham ou se sentem capazes, não, mas sim aqueles, meu Deus, que se coloca à disposição do Senhor e o Senhor se prepara para a batalha, para a guerra, para a obra, por isso, meu Pai, portanto, visite essa hora, visite esse momento, enquanto essa pessoa assiste comigo, assiste e participa dessa oração, o Senhor possa tocar a alma, o coração, a mente, a vida e mudar totalmente todo e qualquer cenário ou luta que essa pessoa esteja atravessando, passando, vivendo, que humanamente falando é impossível de se reverter, de se resolver. Que o Senhor coloque do teu Espírito por misericórdia no coração, na mente e na alma dessa pessoa e libere sobre ela as tuas bênçãos. Eu entrego a vida de cada um deles em tuas mãos, crendo no milagre, na resposta e na vitória para a honra e glória do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe sua noite, que Deus seja contigo, que Deus te ilumine, te dê sabedoria e entendimento, revelação e que você saiba que Deus te escolheu. É Ele que vai te preparar para todas as lutas e batalhas que você passar a enfrentar. Amém? Um abraço para todos vocês, fiquem bem, fiquem na paz e até a próxima transmissão, até o próximo vídeo que nós estaremos aqui meditando na palavra de Deus orando. Compartilhe, se inscreva, deixe o seu pedido aí nos comentários de oração, o nome de alguém que você queira que a gente ore e nós estaremos apresentando ao Senhor. Fiquem na paz e até mais.